Olá, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, hoje, continuando um quadro nosso aqui já antigo, o Matemática com Vida. E hoje a gente trazendo ali o professor Gladson Azevedo do canal Raciomática. Galera, a gente vai trazer uma aula dele aqui. Lembrando, não existe o melhor ou o pior professor, e sim aquele que você se identifica, aquele que você gosta de assistir um assunto com ele ou outro, certo? Então, todas as redes sociais do professor, galera, vai estar na descrição do vídeo. O link do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo também, assim como fixado no primeiro comentário, ok? Então, fiquem aí com a super aula do professor Gladson Azevedo. Galera, conto com vocês aquele ganho que geral todo mundo do Matemática Fácil. Já vai lá, se inscreve no canal do professor, já vai lá e deixa um comentário no vídeo dele também, falando o que veio do nosso canal, ok? Deixo vocês por aí e, professor, muito obrigado pela parceria. Olá, pessoal! Estou aqui no canal do professor Rodrigo Queiroz para convidar todos vocês a conhecerem o meu canal. Antes de mais nada, sou o professor Gladson Azevedo, professor em Matemática e de Raciocínio Lógico, graduado pela UFRN. Enquanto concurseiro, obtive êxito em três concursos municipais, um estadual e dois federais. Com isso, decidi utilizar o meu conhecimento enquanto concurseiro e enquanto professor para criar o canal do Raciomático. Lá, eu publico cursos preparatórios para concursos públicos. Atualmente, temos os seguintes cursos. Raciocínio Lógico Matemático, Matemática para Prefeituras e Matemática para Institutos Federais. Esse é voltado para estudantes do oitavo e nono ano que querem ingressar nos mais diversos institutos federais espalhados por todo o país. Para o pessoal que já vem estudando há um tempo e não quer iniciar um curso do zero, nós temos séries voltadas para a resolução de questões. No momento, nós temos as séries. Questões para revisar, raciocínio lógico matemático e matemática municipal. Professor, quanto é que a gente paga por tudo isso? Nenhum centavo. É um material 100% gratuito. Inscreva-se. Apoie esse projeto. Deixarei um link com o professor Rodrigo Queiroz para que você tenha acesso ao canal. E deixo aqui, na sequência, uma amostra de como são as nossas aulas, de como são os nossos cursos. Forte abraço. Fiquem com Deus e espero todos vocês no meu canal. As proposições nada mais são do que frases declarativas, sentenças matemáticas, que são expressas por palavras ou símbolos. Essas sentenças matemáticas, essas frases declarativas, quando inseridas em determinado contexto, nós conseguimos atribuir a ela valores lógicos. Que valores lógicos são esses, professor? Verdadeiro ou falso? Tudo bem? Isso é uma proposição. Por trás desse contexto, existem princípios matemáticos. Nós temos o princípio do terceiro excluído. O que é que esse princípio nos diz? Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Um outro princípio, bastante importante no Instituto do Raciocínio Lógico, é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira. E uma proposição falsa é falsa. Para fechar o raciocínio desses dois princípios, nós temos o princípio da não-contradição. Esse princípio nos diz que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então percebam que esses três princípios e o conceito de proposições se relacionam. De acordo com eles, uma proposição ou é verdadeira ou ela é falsa. Não há margem interpretativa. Não é possível que uma pessoa ache uma proposição falsa e outra pessoa ache essa mesma proposição verdadeira. Ou ainda, queira atribuir um valor lógico diferente. Como, por exemplo, ler uma proposição e ao ser questionado se é verdadeiro ou falso, a pessoa dizer depende. Tudo bem? Então essa é a ideia da proposição. É uma frase declarativa que nós podemos atribuir um valor lógico. verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos ver alguns exemplos de proposições. Então, vejam, a frase, a capital do Brasil é Brasília, é uma proposição. Por quê? Porque ao lermos essa frase, nós conseguimos atribuir um valor lógico a ela. Nós sabemos que isso é uma frase verdadeira. Então, a capital do Brasil é Brasília, é um exemplo de proposição. 23 é menor do que 12. Estamos diante de uma proposição expressa através de símbolos. Ao ler essa sentença matemática, nós conseguimos atribuir a ela um valor lógico. Nós sabemos que essa informação, que essa afirmação, é uma afirmação falsa. Afinal, 23 é maior do que 12. E essa daqui? Existe um número ímpar menor que 12. Nós conseguimos atribuir um valor lógico a ela? Conseguimos. Sabemos que isso é verdade. O número 1 é um número ímpar e é menor do que 2. Para fechar, a Miss e o Mr. Universo são pessoas bonitas. Eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas que está lendo essa frase agora atribui o valor lógico verdadeiro. Mas eu digo a vocês que essa frase não é uma proposição. Veja, professor, como assim? Agora eu não estou entendendo mais nada. O Miss e o Mr. Universo são pessoas bonitas. Isso é uma frase verdadeira. Calma, galera. Vejam. Algumas frases, algumas sentenças matemáticas, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua característica, elas não são consideradas proposições. Nós temos seis tipos de frases que não são consideradas proposições. Por exemplo, frases interrogativas. Uma frase interrogativa, ela não é considerada uma proposição, porque não há como a gente atribuir um valor lógico a ela como sendo verdadeira ou falso. Então, a frase qual é o seu nome não é uma proposição. Frases exclamativas não são proposições. Por isso, que a frase A Miss e o Mr. Universo são pessoas bonitas não é uma proposição, pois é uma frase exclamativa. Frases imperativas. Frases imperativas. Estude mais. Frases que exprimem ordem. Não são proposições. Frases sem verbo. A sala de aula. Percebam que essa frase é incompleta. Faltam informações para que nós possamos fazer um juízo de valor e atribuir um valor lógico a ela como sendo verdadeira ou falso. Então, frases sem verbo não são proposições. Sentenças abertas. O que são sentenças abertas, professor? São frases em que nós temos incógnito. Percebam. X é maior que 2. Quem é X? Eu preciso saber quem é o valor de X para que eu possa dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Se X for igual a 1 é uma frase falsa. Mas se X fosse 3 essa frase seria verdadeira. Então, percebam. Como eu não sei quem é X eu não consigo atribuir um valor lógico a ela. Então, sentenças abertas não são proposições. Ela é a capital do México. Essa frase é uma sentença aberta. Cuidado com esses pronomes ele, ela, isso, aquilo, aquele. Esses pronomes funcionam como incógnitas. Se eu tenho uma incógnita eu tenho uma sentença aberta. E sentenças abertas não são proposições. Tudo bem? E para fechar frases opinativas. João é uma pessoa ruim. Percebam que essa frase ela tem um grau interpretativo. Bom pode ser bom para uma pessoa. E essa frase estaria falsa. mas ele pode ser ruim para outro. Então, a frase estaria verdadeira. Mas nós vimos pelos princípios do terceiro excluído, da identidade, da não-contradição, que essa situação não pode acontecer. Uma proposição não pode ser verdadeira para uma pessoa e falsa para a outra. Tudo bem? Então, grave. Seis tipos de frases que não são proposições. Beleza, pessoal? Ficou entendido? por que que aquela frase a Miss e o Miss e o Universo são pessoas bonitas não é uma proposição? Tá, professor? Agora eu entendi. Agora eu voltei a entender tudo. Vocês vão entender, galera. Como eu disse a vocês, nós estamos preparando um curso com muito cuidado, com muito carinho, para que vocês possam ir do básico ao avançado. conseguir fazer uma excelente prova de raciocínio lógico no seu concurso público. Vamos ver como é que essa teoria é cobrada nas provas? Questão do Instituto Federal do Pará para o cargo de auxiliar em assuntos educacionais. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? Então, vamos lá. Letra A. O copo de plástico. Percebam que a alternativa A é uma frase sem verbo. Frases sem verbo não são proposições. Feliz Natal! Exclamação. Frases exclamativas não são proposições. Pegue suas coisas. Temos uma frase imperativa. Frases imperativas não são proposições. Onde está o livro? Frase interrogativa também não é proposição. A letra E. Francisco não tomou o remédio. Vejam. Lembram que lá no conceito de proposição tinha uma parte que dizia dentro de certo contexto. Então, vejam. Essa frase dentro de certo contexto, se nós soubermos quem é Francisco, se nós soubermos se ele tomou ou não o remédio, eu consigo atribuir um valor lógico a ela, que pode ser verdadeiro ou falso. Depende do contexto. Como eu tenho uma frase declarativa em que eu consigo atribuir dentro de certo contexto um valor lógico como sendo verdadeiro ou falso, nós estamos diante de uma proposição. Então, a letra E é a resposta do nosso exercício. tchau.